Desde que um casal se separa, tanto do lado da mulher quanto do homem, tantas coisinhas ficam, mágoas, raiva, saudade, desejos, enfim. Mas tem uma coisa que incomoda bastante, que é a indiferença. As pessoas vivem junto por um período, por muito tempo, ou pouco tempo, não importa, porque às vezes você vive 30 anos com uma pessoa e não a conhece, que às vezes faz um dia com um homem e a conhece por toda a vida. Então o tempo não importa muito nesse prato de relação. Mas a indiferença é uma coisa que eu percebo que machuca bastante. Eu tenho uma canção gravada em 73 que fala um pouco dessa indiferença. Então deixa se vocês lembram. Se não, se gostam. Hoje você já não me quer mais Comprindo, pois a vida eu vejo assim No passado, meu amor, foi importante Você hoje está distante Não precisa mais de mim Hoje você é casa e não diz nada Comprindo, pois eu sei tudo o mundo Só não entendo o que você vive falando Por onde você anda E não lembra quem eu sou Mesmo você dizendo que não lembra quem sou eu Não tem graça, pois seu corpo já foi meu Mesmo que não queira o passado desistiu Quantas noites em minha cama você dormiu Hoje você já não me quer mais Eu quero aproveitar para a Mestre E ter uma salva de palmas Para todos vocês com muito carinho